Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir a entrevista coletiva concedida pelo ministro das cidades, Gilberto Kassab. Ele fala com a imprensa após reunião com representantes de movimentos sociais e de moradia e também com empresários da construção civil. O tema dos encontros no Palácio do Planalto foi a terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida. Acompanhe. Ao programa Minha Casa Minha Vida, fase 3. Quero dizer a todos vocês que essa fase 3 foi formatada em conjunto, Ministério das Cidades, Ministério do Planejamento, Caixa Econômica Federal, Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional de Habitação. Foi apresentado o programa em ambas as reuniões, os aperfeiçoamentos do programa na sua fase 3, assim como a fase 2 teve seus aperfeiçoamentos em relação à fase 1, os seus reajustes, seus avanços. A reunião, ela transcorreu na mais absoluta cordialidade, recebemos diversas contribuições, tanto na primeira reunião quanto na segunda reunião. O programa, em breve, portanto, entrará na fase 3, para isso o governo irá encaminhar a medida provisória que trata da fase 3 ao Congresso Nacional em breve. O aspecto mais relevante das duas reuniões foi a reafirmação do governo, do seu compromisso, da continuidade ao programa Minha Casa Minha Vida. O orçamento encaminhado para o Congresso Nacional, ele prevê a continuidade das obras em andamento, que nos permitirão atingir 4 milhões de unidades contratadas e entregues e nos permite também um início cuidadoso da fase 1, fase 2, da fase 3, da faixa 1, faixa 2, faixa 3 do programa. Ressaltando-se que a faixa 2, a faixa 3, elas já foram iniciadas, onde 250 mil unidades já foram contratadas, beneficiando um milhão de pessoas. O governo teve um cuidado muito grande, o ministro Nelson Barbosa aqui, com mais profundidade, pode avançar sobre esse tema, mas teve um cuidado muito grande em não definir a questão das metas do cronograma, por conta da necessidade da aprovação do orçamento por parte do Congresso Nacional, para que esse programa continue tendo credibilidade. Nós só poderemos apresentar um cronograma de execução das obras, das metas, em relação à fase 3, quando tivermos o orçamento aprovado pelo Congresso Nacional. O importante é que o governo assegura a conclusão das primeiras 4 milhões de unidades e inicia a contratação das 3 milhões de unidades compromissadas pela presidenta Dilma Rousseff. Então, eu agradeço a presença de todos e peço para o ministro Nelson Barbosa complementar do ponto de vista econômico, financeiro e também com as suas observações em relação ao programa. Bom, boa noite a todos. Como o ministro Kassab colocou, nós tivemos duas reuniões com os movimentos sociais, depois com as empresas que executam o programa Minha Casa Minha Vida, para apresentar as condições da fase 3 desse programa. A fase 3 envolve alguns ajustes nas condições, ajustes em faixas de renda, ajustes em valores de imóveis, ajustes em taxas de juros e ajustes em condições de financiamento. Foi apresentado quais são, foram apresentadas essas condições, como esse programa vai funcionar e apresentamos também um resumo do andamento das unidades já contratadas do programa Minha Casa Minha Vida. Nós temos hoje mais de 1 milhão e 600 mil unidades em construção ou prestes a serem entregues às famílias. Então, um programa que já é um programa de grande volume e nós vamos continuar esse programa. Apresentamos as condições da fase 3. Apresentamos as condições, mas não as metas, nem o início dessa fase 3, porque isso depende da definição do orçamento. A proposta orçamentária que nós encaminhamos ao Congresso Nacional, há uma previsão de recursos para continuar e completar as unidades que já estão em construção e há uma previsão de recursos também para começar essa fase 3 de uma maneira mais devagar, condizente com o cenário fiscal que a gente vê para o próximo ano. O programa continua. O programa é um programa importante, é um programa que atende a dois objetivos. Ele é um programa que diminui o déficit habitacional do Brasil e ao mesmo tempo é um programa que aumenta o investimento e gera o emprego. Esse é um programa prioritário para o governo e, por isso, nós adequamos as suas condições, tanto a evolução da demanda da sociedade por habitação, a evolução do próprio mercado habitacional, a evolução da renda, quanto também adequamos ao programa a esse novo cenário fiscal que o Brasil enfrenta. Uma vez definidas essas condições, nós devemos enviar ao Congresso Nacional uma medida legal ajustando as condições do programa, esses novos parâmetros financeiros de valor, de faixa de renda e a execução do programa, o início da execução do programa dependerá das discussões orçamentárias, dependerá da discussão e da aprovação do projeto de lei orçamentária que já foi enviado ao Congresso Nacional. Com isso, não sei se a Inês quer fazer alguma colocação. Inês? Não, talvez o Rubens e o Zé Carlos quiserem colocar alguma observação. Bom, gente, boa noite. Nós acabamos uma reunião muito proveitosa, os dois ministros aqui falaram. A gente sabe da importância econômica e social do Minha Casa e Minha Vida. É um programa vitorioso, é um programa sem igual. E o mais importante foi que o governo, com toda dificuldade, assegurou a continuidade do programa. Mas mais importante que isso, o esboço geral do Minha Casa e Minha Vida 3, que foi acabado de nos mostrar, é fruto de um trabalho conjunto, onde vários agentes participaram. Ele ficou muito bem concebido. Ele agrada plenamente tanto os movimentos sociais, feito as empresas, participando, antes do projeto, as associações. E eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser um novo sucesso. Então, nós agora, feito o ministro Barbosa pôde falar, o governo está vivendo uma fase de ajuste, vai enviar para o Congresso. E a gente tem certeza que isso aí agora é uma questão de tempo e que nós vamos ter um final feliz muito em breve, assim que for possível. E ressaltar, finalmente, que esse programa Minha Casa e Minha Vida, ele ainda continua, o 2, as obras estão em andamento, os pagamentos estão em dia. Isso é um detalhe importante, os pagamentos estão em dia. Não existe pagamento atrasado no Minha Casa e Minha Vida. E eles estão continuando. As obras continuam. Os empregos continuam. E, então, até o Congresso aprovar o orçamento e ter o lançamento definitivo, o Minha Casa e Minha Vida 2 está rodando. Então, não vai haver descontinuidade, não vai haver desemprego e não vai haver queda de investimento. E o mais importante é a sinalização para novos investimentos que virão com o Minha Casa e Minha Vida 3. As empresas estão se preparando, as empresas confiam no governo, confiam na promessa que isso vai acontecer, elas estão investindo em terrenos, investindo em projetos, para assim que o Minha Casa e Minha Vida 3 for finalmente concretizado, nós vamos poder dar continuidade e sair crescendo ainda mais. Então, eu cumprimento a equipe aí toda, o ministro Cassar, o ministro Barbosa, a Inês e todos os outros que fizeram um trabalho realmente com muito esforço, com muita competência e nós estamos muito satisfeitos com isso. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu queria ser bem breve, mas falar, eu acho que aquilo que é o grande ponto do sucesso do Minha Casa e Minha Vida, que é a coisa feita em parceria, que é a coisa construída ao longo do tempo. Hoje nós estamos no sexto ano do Minha Casa e Minha Vida, hoje foi garantida a continuidade do programa para nós, foi nos apresentado, não vou repetir o que já foi dito, mas foi nos apresentados parâmetros, objetivos, foram discutidos, novamente nós de alguma forma participamos com opiniões a respeito, logicamente é nosso dever mostrar isso, como é que faz, mas acima de tudo, acho que é isso que é o recado que eu gostaria de dar. Como somos parceiros desde o primeiro instante, nós não desconhecemos o momento que o Brasil vive, o Brasil de dificuldades e também seremos parceiros nesse momento. Logicamente que nós entendemos tudo isso e tudo isso que o ministro fez terá todo o nosso apoio, no sentido de termos uma solução que atenda ao Brasil como um todo. O momento que nós vivemos de restrições fiscais, corte orçamentário, tudo isso, logicamente que acaba refletindo-se num programa dessa magnitude. Porque, afinal de contas, ninguém faz 3 milhões de casas, não cai do céu, isso custa, isso tem impacto. Logicamente que existe isso e nós estamos justamente em busca de soluções que gerem o resultado necessário, sem contudo ter todos os impactos que poderiam ter se não houvesse todas essas discussões. Então, isso, eu agradeço ao ministro Kassab, ao ministro Nelson Barbosa, à Inês aqui também, dessa parceria que nós temos feito ao longo dos tempos, de poder construir para o Brasil um programa de tal envergadura, de tal magnitude, que nós nos deixamos muito orgulhosos de tudo isso. Acho que era esse o recado que eu queria dar e ficamos aí à disposição. Boa noite, ministros. Boa noite a todos. Paulo Vitor, da Agência Brasil. Eu gostaria apenas de confirmar algumas declarações que foram repassadas a nós pelos representantes das entidades dos senhores ministros, inicialmente do ministro Kassab, se o senhor se comprometeu com enviar essa medida no prazo de um mês com as alterações ao Congresso Nacional ao ministro do Planejamento, se o senhor garantiu que não vai haver mais atraso no repasse para as entidades. E também, só para confirmar, deixar claro, a meta de 3 milhões está mantida e também se, por conta das dificuldades econômicas, não vai haver algum corte, algum corte nesse sentido. Sim, o ministério assumiu o compromisso, seja com as empresas ou com as entidades, de, num prazo de um mês, estar encaminhando a medida, até num prazo de um mês, nós teremos uma audiência pública na Câmara, uma audiência pública no Senado, poderemos ter mais uma reunião de trabalho com as empresas, com os movimentos sociais, o prazo de um mês é mais do que razoável para que a gente possa encerrar essa fase e encaminhar a medida provisória. Em relação às 3 milhões de unidades, também é verdadeira, essa é a nossa meta, apenas não assumimos um compromisso em relação ao cronograma, porque nós vamos aguardar a definição dessa, do cronograma, por conta da definição do orçamento de parte do Congresso Nacional. As informações são corretas, correspondem ao que foi tratado na reunião, em ambas as reuniões. Oi, Leonardo Gói, da agência Reuters. Tudo bem, só para ficar claro uma coisa, então o programa vai ser lançado quando vocês tiverem o orçamento aprovado, o lançamento mesmo do programa, não tem uma data ainda para o lançamento dele. Não, o programa foi lançado há seis anos atrás. Da fase 3, desculpa. A fase 3 apenas é a manifestação do governo, a decisão do governo de continuar o programa, por mais que tenhamos dificuldades muito grandes no campo econômico. Tanto é que o orçamento, e o ministro Nelson Barbosa pode falar melhor do que ninguém do orçamento encaminhado ao Congresso Nacional, ele prevê o pagamento referente às obras que já estão em andamento de 1.666.000 unidades que irão completar o quadro de 4 milhões de unidades contratadas e entregues. e o início da contratação de novas unidades na fase 3 do programa Minha Casa Minha Vida, fase 3. Então, isso que é o mais relevante. A palavra lançamento, na verdade, surgiu em algum momento, mas não é lançamento. O que foi feito e estava já definido pela presidenta há mais de um mês atrás do seu Twitter, ela pode até ter usado a palavra lançamento, mas é a apresentação da fase 3. Isso foi feito, foi cumprido, nós tínhamos esse compromisso, o governo tinha esse compromisso e o programa, na sua fase 3, foi apresentado hoje, no dia 10, conforme combinado, para as empresas, para os movimentos e agora será encaminhado, através de medida provisória, nos próximos 30 dias, ao Congresso Nacional. Murilo, do Jornal Estadão. Eu queria saber, primeiro, qual o valor do reajuste dos imóveis que o governo paga? Atualmente é 190 mil para Brasília, Rio e São Paulo, e variável para as outras cidades. No release, disse que o governo vai reajustar, mas não disse quanto. E queria saber também por que o governo alterou o valor das prestações para a faixa 1 e os juros também aumentou, faixa 1, 2 e 3. E mais uma pergunta também, a faixa 1,5 terá como recursos o FGTS? Bom, primeiro eu quero dizer que não são alterações, é uma nova fase do programa, com os aperfeiçoamentos e mudanças, mais do que compreensíveis, que visam promover avanço na qualidade, que visam reajustar preços, valores, nas prestações, por conta das transformações que passou o Brasil. E a pessoa mais adequada para responder em relação aos números dessas mudanças, é a Inês, eu gostaria que ela abordasse a questão com você e a sua resposta. Eu queria saber quando o governo planeja voltar o ritmo de contratações de moradias para o faixa 1, que está praticamente parado. Então, acho que do faixa 1, os dois ministros responderam, a apresentação do orçamento nos coloca uma questão e ela sendo resolvida, a contratação do faixa 1 será retomada. Acho que a principal novidade, digamos assim, na terceira fase do Minha Casa Minha Vida, será o que nós estamos carinhosamente chamando de faixa 1,5, que é como é que nós, por meio de subsídio, ajudamos a família que ganha até 2.350 a acessar a sua moradia. O que nós estamos pensando para isso? Eu estabelecer um teto para essa nova modalidade. Eu vou dar um dos exemplos. Então, o teto para o faixa 1,5 em São Paulo será de 135 mil reais. Se nós considerarmos uma família de 1.600 reais, essa família poderá receber 45 mil reais de subsídio, o que equivale aproximadamente a 33% do subsídio para essa moradia. Todas as faixas de renda tiveram a sua atualização, o faixa 2 e 3 do FGTS, o limite máximo em São Paulo, como o Murilo perguntou, sai de 190 para 215. E aí nós temos uma novidade também, que é uma nova regionalização dos valores e dos subsídios. Qual é a ênfase nessa nova, nesse novo recorte territorial? Nós separamos, estabelecemos um limite para as capitais consideradas metrópoles pelo IBGE e estabelece também a diferença entre regiões metropolitanas de capitais, outras regiões metropolitanas e os municípios maiores, estabelecendo assim uma maior harmonização, tanto nos limites dos valores dos imóveis, quanto nos subsídios correspondentes a ele. O objetivo principal, repetindo no faixa 1,5, é que nós consigamos alcançar essas famílias, que ganham até R$ 2.350,00, a acessar no mercado um imóvel que está sendo produzido, ou que será produzido. Da faixa 1, nós fizemos um escalonamento das prestações. Como vocês sabem, as prestações tinham um único patamar, que era 5% da renda. Como nós elevamos a faixa 1 para 1.800, nós introduzimos um escalonamento. Então, quem ganha até R$ 1.800,00, paga R$ 80,00, quem ganha de R$ 1.000,00 a R$ 1.200,00, paga R$ 10,00,00 da sua renda. Quem ganha de R$ 1.400,00 a R$ 1.600,00, paga R$ 15,00, e quem ganha de R$ 1.600,00 a R$ 1.800,00, paga R$ 20,00 da renda. Isso dá R$ 360,00 por 10 anos. Continua sendo um prazo muito menor do que o financiamento. Só para complementar, foi feito também um ajuste nas taxas justas, tanto no faixa 1 quanto no faixa 2, previsto, dentro do programa que o governo tem de realinhamento de sua política de subsídios. Desde o início do ano, nós temos realinhado vários subsídios financeiros em vários programas. Nos programas do BNDES, no programa de financiamento estudantil, no programa de safra agrícola, continua a haver subsídio, só que os subsídios continuam em uma escala menor do que eles eram no ano anterior, no ano passado, porque nós também estamos enfrentando um novo cenário fiscal. E também para adequar o programa à evolução da própria renda da população, das condições, da capacidade de financiamento dos beneficiários desse programa. Então, esse realinhamento, esse ajuste nas condições de financiamento do programa Minha Casa Minha Vida segue a mesma linha de um realinhamento e ajustes em condições financeiras que foram feitos em todos os outros programas que têm, de alguma forma, crédito direcionado. Boa noite. Daniel Adjuto, do SBT. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor José Carlos. Ontem, a SEBIC divulgou uma nota bastante dura com relação ao rebaixamento do Brasil. E vocês consideraram, inclusive, que há um novo alerta e há a possibilidade de inviabilizar o setor. Quero saber se, durante a reunião, a presidente Dilma tentou acalmar os ânimos do setor, que é um dos mais prejudicados com a crise. E como que esse Minha Casa Minha Vida, fase 3, vai poder ajudar nessa recuperação? Se há uma expectativa do senhor de que, de fato, há uma melhoria? E como é que está essa relação com a presidente agora? Bom, eu acho que eu vou dar uma... repetir aquilo que eu só falei aqui no começo. Nos foi apresentada a continuidade do programa, que já é um alento. Ou seja, eu entendo que eu não preciso me desmobilizar ao final das minhas obras. Eu acho que já é um começo. Nos próximos dias, será feito esse cronograma. Aquilo que está exatamente, eu acho que é o âmago dessa nota na qual você te refere, é a palavra previsibilidade. Nós trabalhamos com produto de longo prazo. Então, é extremamente necessário que eu tenha um horizonte de como eu poderei me enxergar mais para frente. Então, o Minha Casa Minha Vida, trazendo esta nova... Isso tudo que já foi falado, que eu não vou repetir. Então, começa a te imaginar que pode ser feito. Os pagamentos, ontem, foram... Até ontem foram atualizados aquilo que estava pendente dentro das novas regras. Ou seja, isso é uma determinada situação que, se você me disser que resolve, claro que não. É muito longe. Quem está perdendo 500 mil empregos, não é uma outra coisa que funciona, é uma série delas. E a principal delas é a volta do investimento. E a volta do investimento é a partir do momento que nós tenhamos uma tranquilidade em termos de economia no Brasil. Vamos agora, falando sinceramente, gostei da apresentação. Eu acho que a apresentação é pé no chão, ela é factível, ela não tem nada de extraordinário. Eu acho que o ministro Nelson Barbosa acabou de fazer uma colocação aqui, que é manter o subsídio, mas dentro de uma nova política, de uma nova realidade. Eu acabei de falar aqui que nós também temos que entender isso, logicamente, que o ritmo que deve ser feito de contratações não é o que nós gostaríamos. Eu acho que é o que ninguém gostaria, mas nós não podemos desconhecer o que nós estamos vivendo aí. Então, vamos dizer, eu acho que, de alguma forma, ela atende isso, que é uma expectativa nossa, que é ter o mínimo de previsibilidade em termos de desempenho futuro. Boa noite, ministros. Aqui, Paulo de Tarso Lira, do Correio Brasiliense. Uma pergunta ao ministro do Planejamento e outra ao ministro de Cidades. Ministro Barbosa, o senhor disse que na peça orçamentária encaminhada ao Congresso, há previsão de orçamento para a terceira fase do Minha Casa Minha Vida. Eu queria saber quanto está previsto nessa peça orçamentária para esse investimento. O senhor mesmo falou que vai ser, começa, mas no ritmo mais devagar. E ao ministro Kassab, a pergunta é a seguinte, o Congresso tem reclamado muito do encaminhamento de uma peça orçamentária deficitária. Como negociar paralelamente o orçamento e o envio de uma medida provisória, prevendo novos gastos, sem que o governo tenha, pelo menos até o momento, encontrado caminhos para cobrir o déficit do orçamento encaminhado ao Congresso? Antes do ministro Nelson Barbosa falar, eu quero registrar que quem coordena a relação do governo com o Congresso, no que diz respeito ao orçamento, é o Ministério do Planejamento. E todos os ministérios submetem a liderança do Ministério do Planejamento. Quanto à medida provisória, ela acontece o seu debate muito mais no campo técnico, no campo da apresentação, dos aperfeiçoamentos, dos ajustes, dos avanços. E para isso eu fui convidado e aceitei comparecer à Câmara dos Deputados nessa quarta-feira, na Comissão de Política Urbana, para uma audiência pública, junto com a Inês, junto com o secretário executivo, para que possamos debater as questões, o projeto e seus avanços. E o Congresso é soberano em relação ao orçamento. Cabe a nós debater, cabe a nós propor, dialogar, e vamos aguardar o desfecho desse processo. Essa é a razão, inclusive, de nós termos tido o cuidado, orientados pela Presidenta Dilma, de não fixar metas em relação ao cronograma da fase 3. Boa noite, ministro. Meu nome é Soane. Bom, o projeto enviado ao Congresso Nacional prevê, no âmbito do Minha Casa Minha Vida, um empenho de cerca de 15 bilhões de reais. A maior parte desse empenho é para completar as obras já em andamento. Nossa prioridade é, primeiro, regularizar o fluxo de pagamento, como já foi falado pelos próprios membros aqui do setor empresarial, isso já está acontecendo. Ao longo desse ano, nós fizemos um grande esforço de reequilíbrio, principalmente no primeiro semestre, e hoje nós estamos conseguindo pagar todos os compromissos do Minha Casa Minha Vida com os novos prazos definidos. Então, nossa prioridade é pagar esses compromissos, completar 1 milhão e 600 mil casos que estão em contratação, e reavaliar o programa, reavaliar as metas para começar a fase 3 do programa num ritmo que seja, ao mesmo tempo compatível com a disponibilidade de recursos fiscais e com a meta de contratar 3 milhões de unidades até 2018. Então, a maior parte dos recursos previstos para o orçamento do ano que vem é para a conclusão, é para completar as unidades que já estão em construção. E a velocidade desse processo vai definir, desse valor total, o quanto estará disponível para começar a contratação das unidades da faixa 1 nessas novas condições. Sabendo que nas faixas que são prioritariamente contratadas via mercado, a faixa 2, a faixa 3, esse processo prossegue via principalmente financiamento da FGTS, já está havendo contratações nessas duas faixas. Ok, boa noite, ministro. Meu nome é Soane, da TV Brasil. Eu acho que quando os colegas colocam essa questão de lançamento de uma nova fase, é mais no sentido de saber quando as pessoas também poderão contratar essas novas casas dessa nova fase. Foi mais nesse sentido. As pessoas, a partir de quando elas podem fazer isso? Ou isso só vai ser possível a partir do novo cronograma? Não. Nós não podemos esquecer, e isso é muito importante, que no presente momento estão sendo construídas 1 milhão 666 mil casas. Então, nós temos um compromisso maior, prioritário, de concluir a construção dessas unidades. Nós vamos, depois de aprovado o orçamento pelo Congresso, elaborar esse cronograma de tal maneira que a gente, compatibilizando com as possibilidades financeiras do governo, a gente possa começar a contratar para que, ao terminar a fase 2, a gente já tenha algumas obras em andamento obedecidas às possibilidades financeiras do governo, e com isso a gente tem a movimentação da cadeia desse projeto maravilhoso que é Minha Casa Minha Vida. Não. Não, a partir de agora nós vamos estar vivendo uma transição. As transições serão definidas mediante uma resolução do Ministério. O Rubem vai completar aqui. Gente, é importante entender a dinâmica do projeto. O projeto não tem descontinuidade. Nunca teve e não vai ter. O que nós discutimos muito hoje, foi um tema central, é como manter a continuidade. Ele está tendo continuidade. Em todas as faixas, as obras que estão contratadas estão rodando, e por muito tempo ainda. Nós temos um tempo suficiente para maturar o Minha Casa Minha Vida 3, para que não haja descontinuidade no futuro. Mas hoje, todas as famílias que vão ter o Minha Casa Minha Vida 1, faixa 1, vão ser atendidas. A faixa 2 está trabalhando normalmente, a faixa 3 também. Então, o mais importante de vocês entenderem é que não existe descontinuidade. Existir uma preocupação futura que, se nada fosse feito, um dia poderia haver. Mas a gente está tranquilo que nós vamos ter tempo suficiente para que não haja essa descontinuidade e que o programa seja mantido. Esse é que é o cerne na questão. Ministro Barbosa Rinaldo, da TV Bandeirantes. Ministro, gostaria de saber primeiro do senhor o seguinte, por que foi necessário aumentar a taxa de juros, nesses casos do Minha Casa Minha Vida, visto que a grande atratividade era exatamente o juro um pouquinho mais baixo. Ponto número 2. Aumentando os juros, eu queria saber se vocês já fizeram levantamento para ver se vai caber no bolso do trabalhador. E ponto 3. Quanto o governo espera arrecadar com isso? Bom, em primeiro lugar, foi feito um ajuste de taxa de juros tanto na faixa 1, que é a faixa que é completamente subsidiada pelo Orçamento Geral da União, tanto quanto na faixa 2 e 3, em que é financiado basicamente pelo FGTS. Como eu falei, foi feito esse ajuste porque nós estamos ajustando todas as taxas de juros do chamado crédito direcionado às novas condições da economia, mantendo um subsídio, só que um subsídio na magnitude adequada para esse cenário de maior restrição fiscal que nós temos. E nós temos o cuidado de, ao fixar essas novas taxas de juros, fazê-lo de uma forma que seja compatível com a capacidade de financiamento do mutuário. Então, mesmo com essa nova taxa de juros, com o valor fixado para o apartamento, para a casa e com a renda da pessoa, a pessoa consegue fazer esse financiamento e ainda assim tem um comprometimento de renda que é compatível com o seu dia a dia, com o atendimento das suas outras prioridades. Lembrando que na faixa 1, mesmo com esse aumento de taxa de juros, a maior parte do valor do imóvel é coberto pelo subsídio do governo. Então, já chegou nas condições anteriores, cerca de 95% do valor do imóvel era coberto por um subsídio do governo. Agora vai ser um pouco menos, mas ainda assim vai ser a maior parte do valor na faixa 1 é coberto pelo subsídio do governo. Na faixa 2, que é a faixa do FGTS, é também um ajuste de taxa de juros para adequar essas taxas à evolução da economia. Nós estamos vivendo uma situação de maior inflação, de maior taxa de juros, e onde a principal fonte de recursos desse programa, que é o FGTS também, tem uma política de ajustar as suas taxas de aplicação a esse novo cenário econômico. Mesmo com essas novas taxas de juros, ainda assim as condições de financiamento são compatíveis com o comprometimento de renda adequado para o mutuário. Nós tivemos as simulações que foram feitas, foram feitas com comprometimento de renda variando de 20% a 27,5%, o que é mais ou menos o que você verifica em financiamentos habitacionais. Só para complementar, então, só para nós... O financiamento, ele foi... Os novos limites foram estabelecidos a partir de uma equação. Nós aumentamos o valor teto, não significa o valor do imóvel, o valor teto, aumentamos o teto de subsídio, está certo? E aumentamos... E aumentamos a taxa de juros em alguma das faixas. Mas, de novo, vamos... Acho que a grande novidade do Minha Casa Minha Vida 3 será a faixa 1,5%. Nós estamos nessa faixa de renda com a taxa de juros de 5% e um subsídio que pode chegar a 33% de um imóvel, por exemplo, em São Paulo, DF e Rio, cujo teto será de 135 mil reais. A previsão não tem esse número que a gente não espera arrecadar. Na verdade, com esse reajuste do programa, você vai ter um subsídio menor. Você vai ter um subsídio menor que você teria se tivesse com as condições anteriores. Mas esse número exato eu não tenho nesse momento. Boa noite, Natália Passarim, do G1. Primeiro, eu queria só tirar uma dúvida. A medida provisória com essas novas regras, elas vão ser... Essa medida vai ser enviada depois de debatido o orçamento ou antes? Na provisória, nós temos um compromisso de até em 30 dias, aproximadamente, encaminhá-la ao Congresso. Isso vai acontecer depois de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, no Senado e de algumas reuniões da Secretaria Nacional de Habitação com os movimentos, com as empresas para avançar em alguns temas que foram abordados nas duas reuniões. E depois, outra questão para o ministro Nelson Barbosa. Bom, ontem o Brasil foi rebaixado, hoje a agência tirou o grau de investimento da Petrobras e 11 bancos e o relator do orçamento tem dito reiteradamente que programas sociais vão ter que ser cortados para equalizar as contas. Queria saber se, diante desse cenário, outros programas também devem sofrer cortes mais duros. Bom, nós estamos numa fase de reavaliação de programas. Eu não chamaria de corte de programas, quando você está mandando um projeto de lei orçamentária, você está mandando uma previsão de gasto, de disponibilidade de recursos para executar esses programas. Então, nós estamos reavaliando vários programas, adequando suas metas, seus cronogramas, seu gasto ao que a gente tem de previsão de receita orçamentária e a nossa meta de resultado primário. Então, já foi feito um grande esforço no envio desse orçamento de reavaliar vários programas. Foi reavaliado programas como Ciência Sem Fronteira, como Pronatec, foram reavaliados também o cronograma de execução do Minha Casa Minha Vida, respondendo a sua primeira pergunta. Não há incompatibilidade em você mandar um MP que vai definir as condições e as regras de operação da fase 3 do programa Minha Casa Minha Vida. O orçamento, quando ele for aprovado, a disponibilidade de recursos nele contida, vai determinar o início e o ritmo de execução desse programa nas condições definidas pelo MP. Então, as duas coisas podem andar em paralelo. Então, esse esforço fiscal é um esforço fiscal considerável, procurando manter os principais programas do governo em andamento, mas também adequando a execução desses programas ao cenário de maior restrição fiscal que nós enfrentamos. Nós estamos em contato com o relator, trabalhando em conjunto com o relator, ouvindo as sugestões que o Congresso tem dado sobre isso, e nós temos também outras medidas, outras sugestões e análises que vamos adotar no momento adequado para melhorar cada vez mais o resultado fiscal. Boa noite, então, gente. Obrigada pela participação de todos. Legenda Adriana Zanotto